E o que significa ir para fora na Petrobras? É você achar um lugar que tenha as condições, que atendam a mesma condição que a gente tem dentro. Diz respeito a SMS, Segurança do Meio Ambiente e Saúde, então, eu tenho que ter um lugar acessível, com entorno, que tenha uma condição de atender, e eu transformo o lugar, eu sempre digo, eu ainda sou mestre de cerimônia, porque eu gosto de estar lá no meio da confusão. Então, eu gerencio, mas eu também gosto de ser mestre de cerimônia ainda. Digo, hoje estamos aqui num lugar tal, hoje, tal lugar é a Petrobras. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao RevoCast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ocho, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu co-apresentador, sócio, Nilson Figueiredo, que hoje, especialmente, está no Rio de Janeiro e de casaco. O que é isso, Nilson? Essa foi boa. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas esse casaco aqui, na verdade, eu até tentei não usá-lo, mas esse estúdio, ele é poderoso, eu estou sentindo aqui o frio de São Paulo, aqui nessa sala, em pleno Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro é quente, então o estúdio tem que estar frio, né? Tem que estar frio. O ar-condicionado do Rio é o mais potente do Brasil, para segurar... Para segurar essa temperatura aqui, né? Exatamente. Tem lógica, tem lógica. Ou seja, já dá para ver que continuamos na nossa maratona Rio de Janeiro. A gente está no Rio de Janeiro. Essa temporada Rio de Janeiro, achei bem legal, né, Richard, já estava contando nos outros episódios. Essa foi boa. Vocês pediram mais aqui para a Volta, Volta no Rio, tem mais empresas, então aqui estamos, né? Gravando e provavelmente vai ter uma terceira temporada no Rio em breve, né? A gente volta, a gente volta. Tem mais empresas que queriam participar e a gente ainda não conseguiu, mas fica uma agenda futura aí. A vantagem de ser uma empresa remota é que a gente tenha essa mobilidade. Pode ser em qualquer lugar. Inclusive, se você tiver alguma cidade aí e acha que a gente pode gravar o RevoCast. Quem sabe, RevoCast saindo do Sudeste aí daqui a pouco. Pois é, a Rio de Janeiro sabe, né? E, Nilson, a gente sempre fala, esse aqui é o podcast dos bastidores. E hoje a gente vai trazer um grande bastidor, né? O que eu achei... Nossa, eu estou com... Não posso soltar muito spoiler aqui. Ainda não, ainda não. Mas o que eu gostei aqui quando a gente estava planejando esse episódio, eu falei, nossa... E a gente vai fazendo vários episódios. Na RevoCast já tem mais de 30 episódios. A gente está super feliz e tracionando, todo mundo engajando, pedindo mais. Tudo no mesmo ano, né? A gente começou no início do ano, né? Então, e começa a ficar desafiador trazer novidades, trazer desafios ainda não discutidos. Quando eu vi esse, eu falei, Richard, que legal essa perspectiva, né? Não tocou nesse assunto ainda, mas eu acho que eu já estou me adiantando. Pelo menos não nesse volume. Não nesse... É. Esse tamanho de desafio. E essa perspectiva... Eu vou dar spoiler. Não, não. Então, posso começar? É, vamos lá. Então, vamos lá. Fichar com aquela sua bela dramatização. Vamos lá. Imagine que chega o seguinte desafio no seu colo. A empresa está recebendo algumas centenas de novos colaboradores. E você precisa desenvolver um programa de formação. Mas é claro que aqui no RevoCast, nenhum desafio é tão fácil assim. Então, para complicar um pouquinho, você é uma empresa pública, todos os novos colaboradores são concursados. Ou seja, você não os conhece. Não sabe a sua história, a sua experiência. Não teve uma entrevista para garantir um fit cultural ou um conhecimento técnico. E, para complicar mais um pouquinho, as pessoas vão ficar 30, 40 ou até 50 anos na companhia. Sim. Tá bom. É tempo, hein? É tempo. É tempo, né? Mas tá bom. Eu vou complicar só mais um pouco. Porque estava fácil. Estava fácil, né? O programa pode demorar de 3 a 11 meses para formar uma pessoa do início ao fim. Nilson, vamos botar mais uma pimenta? Mais difícil, vai. Vamos lá. Mais uma pimenta. Eu vou queixei isso. Estava fácil ainda. Então tá, esse é o tamanho do desafio. Mas assim, um mês antes do programa começar, o seu chefe te liga e diz que dobrou o número de entrantes. E vai para 950 pessoas. E agora? Tudo que você planejou. Espaço físico, agenda, os palestrantes, as competências. E agora, o que você faz? Hoje, vamos falar do desafio do programa de formação de novos colaboradores da Petrobras. E para contar esse case, estamos com a Patrícia Castro, que é gerente de desenvolvimento de novas competências da Universidade Petrobras. Patrícia, seja bem-vinda ao RevoCast. Seja muito bem-vinda, Patrícia. E que desafio pequeno, né? Para ela falar, né? A gente estava aqui, pimenta, deixa eu complicar, deixa eu complicar. Daí, teve algumas coisas que a gente podia complicar mais, mas ela vai contar, né? É, é. Deixa comigo. Olá, pessoas. Eu sou Patrícia Castro. Vou contar uma história de muitos e para muitos, porque não sou eu, mas é uma turma enorme para dar conta de... Você resumiu brilhantemente isso. É engraçado que você está tocando esse desafio e provavelmente você não dava ideia do tamanho que de fato é, né? É a magnitude, né? Porque a gente vai falando aqui, vai falando, tem mais, tem mais, tem mais. Sim. Quando a gente se debruça para organizar, eu cheguei aqui com uma dúzia de papéis, tá, gente? Toda organizadinha. E preparada, hein? E preparadinha. E preparada. Pelo tamanho do desafio tem que ser, né? E aí, para fazer o resumo, gente, é muita coisa. Mas é do tamanho da empresa, né? É verdade. É a maior empresa da América Latina, do tamanho do Brasil, do tamanho do que a gente precisa e merece para o nosso país. E, Patrícia, essa dramatização que o Richard faz, o pessoal fala, a gente deve inventar que o chefe ligou e falou que dobrou o número de uma hora para a outra, baseado em fatos reais. A gente dá conversa de bastidores aqui, planejamento. A Patrícia falou, ainda aconteceu isso. A gente falou, vamos contar, né? É. Então, conta aí. Vamos começar aí nosso episódio contando um pouco esse desafio. Sim. Então, reforço, gente, que tudo que eu vou falar aqui não é sobre mim, mas sobre uma equipe gigantesca, sobre várias pessoas para dar conta disso tudo, para se mobilizar em torno desse desafio. certo? E preciso contar um pouco também da história da Universidade Petrobras, que toca esse projeto, o Programa de Formação de Novos Empregados e Empregadas da Petrobras. Certo? E a gente precisa falar um pouquinho, de um pouquinho para trás. Por que a gente tem a Universidade Petrobras hoje? Lá dos idos de 1900 e antigamente, hoje a Petrobras fez 70 anos esse ano. 70 anos, nossa. Jovem-se-hora. Jovem-se-hora. É verdade, é verdade. Mas que legal, não tinha ideia. E sabe que engraçado? Fez 70 anos e as pessoas vão ficar 50, então está falando, me imprê 120 anos quando a pessoa... Perfeito. Exatamente. É esse. Então, esse é o trabalho de consistência que a gente precisa entregar. Então, isso em 1954, a gente não tinha no Brasil, as universidades não tinham os cursos que a gente precisava. É verdade. Quando se estabeleceu que o petróleo é nosso, apesar que alguns diziam que não era, que nem tinha. É, que nem tinha. Agora sabemos que tem. Acho que todo mundo já tem certeza. Então, a gente precisou criar a própria Petrobras que criou lá atrás, o SENAP, que era o Centro Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa de Petróleo. Pesquisa de Petróleo. Já um antecessor, vamos dizer assim, do que hoje é a Universidade de Petrobras. Teve várias formações. Então, lá atrás a gente precisou. Então, essa batalha por conta da capacitação dos seus próprios empregados da Petrobras, uma batalha árdua, consistente, é o que nos trouxe até hoje e certamente é o que garante a perenidade para a gente ir abarcando e alcançando o que a gente está. E, assim, é um domínio de tecnologia e de conhecimento, competência, que aquilo está mobilizado para o trabalho, então, realmente, é competência. Que a companhia tem formado internamente. Porque a gente não tem, não tinha, e, por exemplo, e que não tem até hoje águas profundas. A gente foi lá e fez, por exemplo. Então, foi desde lá que isso aconteceu. Referência mundial, inclusive. Referência mundial. Então, esse fomento não é uma falácia, é uma necessidade de negócio. Por isso que a gente trata dessa forma a questão de formar os novos. Nossa, bem interessante. Então, conta um pouco mais aí só para o pessoal acompanhar esse contexto, né? Joia. Então, por que tem Universidade Petrobras? Por que as universidades corporativas são necessárias de uma forma geral nas empresas? Pelo menos, assim, algumas questões. Uma, porque a gente precisa dar conta do que o sistema educacional não dá conta. Ah, sim. Então, isso é uma questão. Então, por exemplo, aqui tem um, olhando aqui para a companhia, tem as questões inerentes ao petróleo, então a gente forma os engenheiros de petróleo. São os cursos de 11 meses que você citou, por exemplo. Do ponto de vista do nível técnico, a gente tem que formar os técnicos e a gente tem questões legais a cumprir. Então, eu não posso entregar um técnico para a área que vai, por exemplo, você tem a formação que vai cumprir o que o Metro diz em relação à NR13, que é a NR que cuida de caldeiras, vasos de pressão, por exemplo. Ou que vai embarcar, assim, um CBSP, que é aquele cursinho que assina a sair do helicóptero, o caso... Sim. Vocês me entendem, né? Sim, de emergências. Pois é. E o curso, por exemplo, de operador de lastro, que também é uma questão, o operador de lastro é o profissional que é responsável por manter a estabilidade das embarcações, vamos, assim, genericamente falando. Então, tem toda uma questão legal que a universidade corporativa, a Universidade Petrobras, precisa dar conta, ok? Do ponto de vista legal. É só... Então, é técnico, mas é legal também. Tá. Um outro viés que a universidade precisa dar conta é a questão da gestão do conhecimento, da perenidade da gestão do conhecimento. Então, quem são as pessoas... A gente precisa fazer essa passagem de conhecimento em suas diversas formas e a gente utiliza bastante os docentes internos. E quem são esses docentes internos? É o mesmo gerente, é o mesmo técnico, é o mesmo coordenador que está lá na área, no dia a dia, e ele vem para cá, para a gente, e vai dar aula, palestra, e faz esse conhecimento rodar. E uma coisa, assim, importantíssima, gente, é o aculturamento, o aculturamento que a gente faz. Então, você recebe, imagine, a gente recebe as pessoas de todos os lugares, literalmente, quando tem concurso de polo nacional, por exemplo. Qualquer estado. Qualquer formação, qualquer estado, qualquer empresa, de todas as histórias. Nós abarcamos todas as histórias. Sim, sim, exatamente. Então, ela se vê dentro de uma empresa que, às vezes, você não tem noção de qual é o planejamento estratégico da Petrobras, para onde a gente está indo, o que é que precisa entregar nessa empresa, o que é mesmo, o que é meu papel. Então, esse aculturamento é um choque de realidade. E não é uma coisa que você vai fazer um dia. Sim, não é um módulo de um curso online de uma hora. Online de uma hora. Entende? É no tete-a-tete, na conversa, na discussão, é na oportunidade. Certo. Certo? Então, essas são as questões. Então, esses são os papéis, assim, em linhas gerais, que é onde a cidade de Petrobras tem. É interessante entender esse contexto, porque, como você falou, não é só falar os valores da empresa, ele memorizar o que está escrito na parede, não é? É, de fato, ele entender essa cultura e, como você falou, cumprir requisitos legais, garantir segurança. Tem vários aspectos aí. E como você não fez um processo seletivo de uma empresa privada, você não conseguiu falar, pré-requisito isso, 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 só traz o cara que tiver a certificação do curso de helicóptero. Não é essa. Você tem que formar aquilo porque você não conseguiu exigir isso como pré-requisito. Pré-requisito é o que está no concurso. Até porque, se exigisse, não ia ter ninguém. Não é? Porque essas pessoas não existem. Elas não estão formadas nisso previamente. A Petrobras tem um conhecimento próprio que você não vai encontrar em nenhum lugar. Tem a especificidade da escola. A gente, da UP, carinhosamente falando, da Universidade de Petrobras, nós somos uma escola de governo também. E a gente tem a certificação junto ao MEC. E hoje, cinco dos nossos cursos de nível superior, por exemplo, eles são pós-graduação. Então, ao final do curso, os empregados e empregadas... O MEC reconhece, né? Que legal, que legal. Isso é um marco, assim, é o nosso orgulho. A gente, onde chega... Você sabia que é a sua escola de governo? Você sabia que o meu curso é a pós-graduação? E, Patrícia, eu estou muito curioso. O Richard abriu aqui contando, né? Que você recebeu uma ligação e aí dobrou o número, né? Se você puder... Como foi o início disso tudo, né? Como é que você chegou? Como você pegou esse desafio? Como você encontrou? Porque aí eu acho que o pessoal vai... Aí você já deu um belo contexto, né? Mas aí o pessoal vai entender a dimensão do que você teve que movimentar para chegar no que é hoje, né? Tivemos. Vou falar sempre no plural. Sim, muito bom. Tem muita gente envolvendo. Não me vejo nessa. Então, a coisa toda já vinha no planejamento, óbvio. Ninguém sentou e levantou do Neida para fazer. Mas as questões críticas. Vamos ver os pontos. O bom, patrocínio. O chefe pediu, o chefe mandou. O chefe vai dar as condições, inclusive. Dar os recursos. O recurso para a gente se virar. É equipe, caras, carinhas voltadas no negócio. Vai rolar, vamos fazer. Então, assim, tem isso. Por outro lado, infraestrutura. Isso, assim, foi um ponto muito crítico. Desafio. Desafio. Porque hoje, o que acontece? As instalações da Petrobras, da Universidade de Petrobras... Como é outro contexto? Como essas pessoas estão vindo de tudo quanto é lugar? Então, assim, é gente de tudo quanto é lugar. Mas a ambientação do programa de formação... Lembrando, não sei se eu deixei isso claro. O que é um programa de formação? Você tem a parte da ambientação, que são cerca de três semanas. Isso eles já passaram pelo onboard. Foram recebidos... Vou separar um pouquinho o RH, considerando que foram recebidos pelo RH. Passou todo aquele onboard, que já passou isso por aqui, né? Falando em RHZ, o onboard já foi feito. Aí, a UP recebeu. Muito bem feito, por sinal, tá? Ganhamos prêmio pelo onboard. Que legal, parabéns. Esse ano. Parabéns. Aí, a UP veio, recebeu. Ficamos aqui três semanas com esses menininhos, menininhas aqui. Três semanas. Depois, aí a gente vai entregar para a parte técnica. Aí, o curso de formação. Ah, perfeito. Beleza? Fazendo os recursos. Perfeito. Ambientação, três semanas. Terminada a ambientação. Aí, ele entra no curso dele, que é aquela história, né? Pode variar de dois até onze meses. No pior acaso, né? E aí, o onboard é para todos. O onboard é para todo mundo. A ambientação é para todo mundo. Aí, vai variando. Porque, o que acontece? Se você vai fazer o curso... Depende muito do curso. Tipo, o engenheiro de petróleo é o que é o máximo, onze meses. Adequado ao... A complexidade do negócio. A complexidade do negócio. A da atividade, é. Sim. Então, a gente, né? Se planejando para isso tudo. E aí, o que acontece? Infraestrutura, como eu estava falando. O local. Então, a gente tem que receber essas pessoas todas, do Brasil todo, e acomodar da melhor forma possível. E, gente, 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 a demanda. A demanda é gente. Gente, a demanda. No meio disso tudo, a gente tem algumas entregas a fazer nisso daí. Não é só receber isso daí. A gente também tem algumas questões a cumprir. A Petrobras está saindo. Isso tudo fazendo parte da sua política de DEI, diversidade, equidade e inclusão. A gente vem aumentando o número em relação à questão. Isso dentro do edital, do processo seletivo público, já para garantir nossa política. Sim, claro. E reverte a ação. Certo? Então, a gente começou com 5%, 8%. O próximo concurso, que foi o que já ocorreu, 20% de pessoas com deficiência e 20 pessoas PPP, pessoas pretas e pardas. Beleza? Esse é o cenário. 20%. 20%, 20%. Então, nesse contexto anterior, essa última levada que a gente está falando sobre isso nesse momento, a gente estava recebendo ali 80 PCDs, 80 pessoas com deficiência. Então, ter toda essa tratativa para fazer. Estou indo para te responder. Então, ainda tem essa pimenta aqui, mas é mais uma pimenta aí que ela colocou. É, porque isso fala muito sobre a questão de infraestrutura, como a gente pensar. Perfeito. Tem que considerar eles. É, você não pode ter uma escadaria se você tem alguém com escadeira de rota, sim. Então, a gente foi para fora, porque hoje a nossa instalação maior que a gente tem de auditório é cerca de 300 pessoas. Que é um lindo auditório, já conheço. É, né? Porque a gente fez um evento já lá. Então, não tem como eu botar. Uma entrada, não foram 900 pessoas de vez, tá? Sim. Dessa vez. Agora, peraí, mas deixa para lá. Isso que ele fala, parece que dessa vez foi ótimo. Então, eu estou entendendo o seguinte, da vez anterior não foram 900, mas você vai voltar para um outro episódio no futuro para contar como você fez mil de uma vez. É isso. Tá bom. Mas a levada de vez, desse anterior dos 900, foram quase 600 pessoas, 500 alguma coisa. E você estava contando, acho que já passou pelo programa até hoje, desde o início, 4 mil pessoas, é isso? 4 mil pessoas. Do PSP, do PSP, é processo seletivo público, tá? O petroleiro tem uma mania horrível de trabalhar com sigla. Com sigla. Então, do 21 para cá, 4 mil pessoas. O que são 4 mil pessoas, Patrícia? É 10% da Petrobras. Nos últimos anos, 10% da... Ah, é, Petrobras, 40 mil, então... Isso em 3 anos. Em 3 anos, passaram 4 mil. Então, o pessoal que está ouvindo, 4 mil pessoas passaram desde 2021. E a Patrícia está fazendo um recorte aqui da última passada de 600 pessoas de uma vez só, né? Foi assim, o pós, né? Ah. A gente é inteligente, a gente é cós. 2 mil, mas assim a gente conseguiu fazer algumas divisões de receber no passado. Legal. Então, 10% da atual Petrobras já passou por esse programa. Passou por esse programa. Que legal. Então, infraestrutura. Então, a gente foi para fora. E o que significa ir para fora na Petrobras? É você achar um lugar que tenha as condições, que atendam a mesma condição que a gente tem dentro. Diz respeito a SMS, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Então, eu tenho que ter um lugar acessível, com entorno, que tenha uma condição de atender. E eu transformo o lugar, eu sempre digo, eu sou, ainda sou mestre de cerimônia, porque eu gosto de estar lá no meio da confusão. Então, eu faço, eu gerencio, mas eu também gosto de ser mestre de cerimônia ainda. Eu digo, hoje estamos aqui num lugar tal, hoje tal lugar é a Petrobras, é a Universidade de Petrobras, é a Petrobras. Então, a gente leva tudo para lá. O que é que leva tudo para lá? Primeiro, como a gente tem que estar? Rampo de acesso. Sim. A gente levou, por exemplo, a gente foi para o teatro. Duas ambulâncias. Por que duas? Porque se é uma, tem que jogar. Aí, levamos a parte toda da segurança patrimonial para lá, aí vai todo mundo, todo bonitinho, arrumadinho. Vão as recepcionistas, a gente plota todo o ambiente, coloca tudo. Então, é, a pessoa não chega para lá e tudo como tem que ser. O pessoal chegou, não posso ir de bermuda, Paty? Não. Meu filho, você está trabalhando. Você está no teatro, não vai sentir peça, não. Você veio trabalhar. Volte para casa, bote sua calça. Nossa, é o que você falou, teatro virou Universidade Petrobras, não é você chegar aqui... Por três semanas? É, três semanas. Três semanas no teatro. Nossa, ainda tem que garantir que não tem nenhuma peça acontecendo. Pronto. E as parcerias, meu amigo, para sentar, para negociar? É. Exatamente. Nossa. A sorte é que a Petrobras patrocina a maioria das peças. Não, brincadeira. Aí já entra. Mas eu vou te falar que sabe o que acontecia? Muito engraçado. A gente, quando tinha peça, mas tinha peça, tá? Sim. A gente tinha que acabar 16 horas. Você não tem noção. É porque 16 e 1, não tem mais nada no palco. Nossa. 16 e 5, não tem mais ninguém na plateia. É. Isso também. Aí são os off, né? É. Aquilo que ninguém conta. É o que a gente fala. Mas a gente fala que o papo aqui é de baixo dor. A gente conta quem está fazendo acontecer. Então é bandeira. Porque a gente bota tudo. Bandeira da Petrobras. Sim. Tem mesinha, flu água. Corre. Corre. Corre com isso. Só que isso tudo, antes de receber o desafio que ela ia dobrar, e isso quando você recebeu o desafio que ia dobrar? A gente preparou para esse, vou dizer para você, o teatro, para a gente conseguir, foi o Teatro Riachuelo, tá? Sim. Eu vou citar, não combinei com eles, não, mas é porque, até porque é um teatro, né? É conhecido. É porque é uma parceria, assim, espetacular. É. Espetacular mesmo. E foi questão, assim, de duas semanas para a gente fechar a Correia. Nossa. Essa daí, gente, eu não sei como, sinceramente. Muito rápido. E aí, vamos... Eu acho que, em relação ao desafio, acho que deu para ter dimensão do desafio. Vamos entrar. Eu acho que já comecei a entrar um pouquinho na solução, não é? Mas está ótimo. Então, tem o teatro. E aí, o que acontece? Como que esse programa acontece na prática? Certo. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem as entregas que a gente precisa fazer. Então, o que o conteúdo dessas semanas são todas voltadas para trazer o aculturamento, nivelar as expectativas do empregado em torno daquilo que a empresa precisa entregar, e que ele também, porque as pessoas chegam com muitas expectativas. Por exemplo, de onde ela vem e para onde ela vai ficar. Sim. Ninguém sabe onde vai, né? Não necessariamente. Às vezes, tem expectativas. Sou do Nordeste, mas serei lotado no Sudeste. Então, a gente traz muito a experiência. Então, a gente faz várias rodas de conversa. Porque, mas eu vou ficar... Sou do Nordeste, vou ficar do Sudeste e vice-versa. A pessoa tem dificuldade de sair de casa. E a gente traz as experiências no sentido de dizer, olha, você tem muita oportunidade aqui. A companhia é enorme. Você tem várias empresas dentro da empresa. Você tem uma oportunidade de crescimento. Como eu comentei com vocês. A minha própria história, eu sempre conto para eles. Comecei lá no Sul, baiana. Comecei lá no Sul. Hoje estou no Rio de Janeiro. Aí faço aquela história. Até para saber, você começou na Bahia e foi para o Sul. E depois você foi... Não, eu comecei no Sul. Fiz concurso lá. Você fez concurso lá. A gente vai chegando na carreira. A gente vai chegando na carreira. Mas é interessante só para o onboard mesmo. Mas só para fazer aqui para vocês entenderem. Então, calma. Só tem várias perguntas para ver uma baiana no Sul. Vou guardar aqui. Para a hora que a gente for falar como é que foi isso. Então, voltando para a pergunta específica. O preparo é isso. A gente tem essa troca. Então, traz muito disso da área para as pessoas entenderem que a Petrobras é enorme. E oportunidade é coisa que não falta. Que existe uma capacitação fortíssima ao longo de toda a sua vida laboral. Que te dá condições de fazer essa movimentação. Que o investimento que a gente faz não é pequeno. Não é raso. Não é barato. Sim. Isso está claro. E vem com as questões de... Os valores de Petrobras. E a gente vem também com o viés muito forte que a gente recebeu. Que é a questão da diversidade, equidade e inclusão. Tá? A gente vem também... Vou voltar nesse ponto. Mas só para complementar o que é composto essas semanas. A gente vem também com a parte de toda a história do petróleo. E como é que a Petrobras é composta. Entendi. As áreas, sabe? Bem a culturamento, a orientação, bem essa ideia. Isso. O que é que a gente posta as refinarias e tal. Então, cada área vem e faz a apresentação. A gente tem professoras assim que explicam. Desde o Petróleo é Nosso, que eu oferecei até hoje, até... Entende? Então, é extremamente denso. E traz também a questão de produtividade, uso de tecnologias. Aí a gente já incorporou o IA. Hoje, para você trabalhar, para você ter produtividade. Também a gente já traz esses elementos. Entendeu? Então, já vem... Então, já está dinâmico. Traz novidades. Sim, sim. Ele está lá toda vez fazendo a apresentação. A gente traz o profissional. E ele na área de IA é fera. Exatamente. E IA. Então, ele traz... A gente traz os elementos que compõem o empregado para preparar para o trabalho. Entende? Ao culturamento e trabalho. E uma curiosidade até, só para terminar de explorar a solução, que é o que acontece nessas semanas. Vocês... Aí é curiosidade mesmo. Vocês fazem alguma... Porque, assim, te escutando, parece aquele formato mais tradicional de que vai cada área falar de uma forma um pouco mais expositiva, né? Mas, por acaso, tem dinâmicas ou metodologias diferenciadas que eu acho que é legal compartilhar. Ah, legal. Quem está ouvindo. Porque eu acho que o padrão da ambientação é... Chama cada área e cada área fica falando... Ah, muito bom. Lendo PowerPoint. Fica lendo PowerPoint, dizendo o que é a área dela, qual a importância, blá, 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 blá. Isso a gente já conhece, né? Mas eu queria... Excelente. Eu queria saber se vocês dão uma temperada nisso e trazem outros elementos, né? A gente trouxe dois vieses. Um da gamificação, que a gente não fazia. Olha que legal. Oi. Como é que é isso? No teatro lá? Como é que é isso? É o ecossistema. No game, a gamificação, a gente... Quando a gente usou a gamificação... Menino, olha... Meu povo é muito inventivo. É. Aí a gente usou a gamificação. E a gente usou a gamificação... Esse não foi no teatro, porque a gente usou o teatro e a gente usa também as instalações do SEMPS, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Ok. Tá? A gente também usa essa parte do SEMPS. E aí a gente fez o seguinte. A gente usou... Lá no SEMPS, a Universidade da Petrobras, ela não composta somente de salas de aulas convencionais, nem híbridas. A gente tem 13 laboratórios, por exemplo, no prédio do Ano Maracanã. E mais 3 ou 4 laboratórios que ficam dentro do SEMPS, lá na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro, né? Então, vamos falar pro Brasil. Aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente levou o pessoal pra lá. E eles fizeram esses caminhos entre os laboratórios do SEMPS e a gamificação. Então, a gente fez essa jogada. Ia lá, viram o laboratório, voltavam pra mim e me falavam, e aí, o que você fez? O que você aprendeu? E fez essa... Então, foi um elemento que a gente não usava. Agora, você imagina esse povo todo pra gente dividir um monte de turmas. Então, assim, não foi uma missão muito fácil, não. Mas, meu pessoal, ele... Deu um jeito, né? O time é bom, né? É, aí a gente teve um pouquinho mais de trabalho. A gente teve que dividir em muitas turmas, em muitas tardes. Isso, em um período curto de planejamento, né? É, gente. É. Quem sabe faz ao vivo, né? Quase isso. Vou precisar trazer. E o outro complementar... Ela falou gamificação e tinha o segundo, né? E o segundo foi o seguinte. A gente trouxe muito o elemento da arte. Já que a gente estava no teatro. Da arte. Legal. Como é que é isso, professor? Como é que foi isso? A gente, na parceria com o teatro, a gente trouxe... Usando, caminhando ali na diversidade, na questão da equidade racial, a gente teve um aulão de equidade racial. Então, como é que a gente trouxe esse aulão? A gente dividiu em letramento. Então, a gente fez, trouxe profissionais de dentro e de fora da companhia. Então, de fora da companhia, contratamos expoentes, tá? Nacionais que falaram sobre o tema, trazendo mesmo esse letramento e provocações. A gente trouxe uma mesa de empregados negros da companhia para falar sobre como é que eles estão dentro da companhia. Então, a gente trouxe... A gente falou que foi a primeira vez que a gente juntou vários doutores negros da companhia em uma mesa para falar sobre o trabalho do petroleiro negro na companhia para os entrantes. Então, o que é a importância disso? As pessoas se viram. Sim. Representatividade importa. Claro. É um clássico que vale. E a gente trouxe o elemento da arte, como eu disse para vocês, a gente trouxe o musical Vozes Negras, belíssimo. Recomendo. Foram três cantoras. Negras cantando, cantoras negras brasileiras, representadas no palco. Então, assim, foi um chororô que vocês não têm nada. Que legal. Eu acho legal, assim, olha que interessante, né? Eu estava aqui na cabeça, uma ambientação expositiva a cada área e você trouxe elementos assim que até o musical o pessoal recebe, né? Então, eu falei, posso ver? Posso ir lá também? Eu quero participar disso aí, né? A gente fica com essa sensação. Não, você emociona as pessoas, né? Então, você já gera um impacto. Você fala do aculturamento, eu te escutando, né? Me parece que também você já acolhe, né? Então, já tem todas essas conversas e conversas bem relevantes, né? Até essas pautas aqui, né? De letramento, equidade, é de emocionar, né? Porque o pessoal já fala, acho que a questão da identificação para com o que a empresa está fazendo deve ser, né? Se a pessoa estava em dúvida, ela se apaixona pela empresa ali numa dessa, né? Essa é a alma da equipe. Aí eu vou falar especificamente da equipe trabalhar comigo. É o acolhimento. É receber a missão, fazer acontecer o acolhimento. E essa fala, sabe, Nilson, a gente recebeu várias vezes. O que acontece? O movimento que sempre tem na companhia, empregado que está, pede demissão, faz concurso de novo, pede demissão, várias... Isso é um movimento comum que a gente tem na Petrobras. Por vários motivos. Alguns, é nível técnico, quer ser nível superior. Ou então, ele está lotado num lugar, lotado, quer dizer, ele trabalha no sul e quer voltar para o nordeste, se não consegue rapidamente a mudança, ele... Ou quer mudar de cargo, é tempo de operação, quer ser tempo de manutenção e não conseguiu uma mobilidade no tempo que ele queria. E refaz, olha, enfim, ele quis. E aí, muita gente levantou. E dá o depoimento, eu sou empregada da Petrobras. Porque a gente foi também mudando ao longo do tempo. Vamos dizer que essa Petrobras que é hoje é a Petrobras que a gente tinha quando eu entrei, por exemplo. Até porque a sociedade mudou. A sociedade mudou. A pedido é outro que a gente tem hoje. E faz, levanta, olha, eu passei no concurso, já fui na Petrobras e eu pensei se eu ia ficar. Hoje eu tenho certeza. Eu estou saindo daqui com certeza. Isso foi no primeiro dia de ambientação. Olha que coisa bacana, né? Nos primeiros dias. Aí fui para a formatura dessa turma. Porque ainda foi para a formatura, né? Ainda tem formatura, que legal. Esse fechamento. Aí vem a criatura. Ô, Pathy, tudo bem? Ô, menino, tudo bem? Ele... Eu lembro de mim, lógico. Ele foi ele que falou. Foi muito importante aquele dia. Eu fiquei. Estou aqui. Fechadinho. Que bom, meu Deus. Aí, claro, né? É. Pede a descompostura. Abraça, chora, beijo. Então, assim, é uma coisa de uma entrega de valor, gente. E a gente sabe que está indo para o lugar certo. E eu sei que esse é um tema muito importante para você, né? E isso faz parte até da sua história. Faz parte da história, né? Bandeira, óbvio. Sim. Uma militante natural pela minha condição. Faz parte da minha história, do meu papel. Na sociedade, no Brasil, na Petrobras. Ah, perfeito. Isso é uma coisa que eu já falei para você, que eu admiro muito da sua história, né? E toda a sua trajetória. Mas vamos evoluindo aqui. Você já trouxe alguns bastidores. Você já trouxe alguns desafios que você teve, mas eu queria explorar... Alguns poucos desafios que você teve. Eu queria explorar, assim, o que não deu tão certo, assim? O que na hora H, quando você foi ver, mudou ou não foi conforme planejado? Cara, o que não deu tão certo é o que é o seguinte... A gente até procura melhorar esse viés, né? O que talvez você, se pudesse e soubesse, faria diferente, né? Ou não deu conforme esperado. A grande questão é a seguinte, a equipe ficou muito pressionada, muito pressionada. Certamente é isso. E a gente tem a equipe formada por pessoal próprio contratado. Isso é importante dizer também, a Petrobras é formada por... Aliás, muito mais contratada do que próprio. Contratado próprio são pessoas que entraram por meio de concurso seletivo público. Processo seletivo público, né? Concurso. Contratados, a gente se refere a pessoas que são contratadas por meio de empresas terceirizadas. Sim. Se entender. Então, o ecossistema inteiro são 40 mil concursados. 40 mil mais o dobro de próprios. Mais 80 mil, dá uns 120 mil. Eu não tenho certeza se está sendo maior, só para em ordem de grandeza. Mas deve ser por aí. É, bastante gente. E o que que acontece? Hoje, certamente, o que não deu certo disso tudo é a exaustão que a equipe foi levada. Uhum. Tá? Por mais felicidade que tenha sido, que você olhava na cara do povo, no depois, né? Uhum. A gente comemorou pra caramba, cara. Uhum. Muito, muito. E todo mundo assiste as palestras, e todo mundo... E todo mundo chora, todo mundo... Um olha pra cara da outra, eu digo, sustenta. Você tá trabalhando. Sustenta. E a gente se envolve. E uma coisa tão porreta, cara, que... Aí as meninas que estão na recepção, as recepcionistas estão assistindo aquela coisa. Aí ela falou, Pathy, eu nunca tinha visto isso, sabe? Me visto nisso. Ninguém nunca falou sobre isso. De uma forma tão explícita, natural e falada. Então, assim, quer dizer, quem tá trabalhando também tá ali. É muita atenção, muito pouco tempo, com muita gente pra você atender, com muita demanda de outras pessoas. Porque a gente se recebe, gente. É gente com... Mãe com menino no peito, entendeu? Tá lá em curso de formação, com a mãezinha que chegou pra ajudar. Tem pessoas com cornoeficiência, pessoas que, em todos os aspectos de autismo que você possa imaginar. Imagina aquela confusão. Você tem que agulhar aquela pessoa. Outra coisa. Tem pessoas com... Então, a gente contratou também o Libra. Corre pra fazer o contrato de Libra. Não, não. Sim. Intérprete de Libras. Então, a gente botou também o intérprete de Libras pra pessoa receber. Você precisa pensar em um monte de coisa pra poder... Muita coisa. Então, assim, você estressa uma cadeia inteira. Perfeito. E a área de contratação também teve que correr pra fazer a contratação. Só que, Patrícia, eu tô até curioso pra saber. A gente tem um próximo bloco aqui do momento do CFO, né? Mas eu tô curioso pra saber. Antes de continuar, fala um pouco esses dois pontos da diversidade que você comentou. Porque eu fiquei bem curioso. Ela deixou no ar. Ela fez o suspense. E agora a gente quer... Eu quero saber agora o que é isso. Técnica storytelling. Técnica de storytelling. É. Engajamento. É. É verdade. É. Aprendi com vocês aí. Olha, a gente colocou um evento que foi o... A gente também vai engatando nas datas que estão naquele período do mês que a gente tá fazendo a ambientação. Aí, no mês das mulheres, a gente engatou ali no Mulheres na Educação. Aí criamos um evento Mulheres na Educação e engatamos ali na ambientação. E foi super bacana. O que a gente fez? A gente fez o evento, mesclou a mesma coisa. Sempre traz letramento, a gente trouxe. A gente trouxe uma palestra também interna de uma profissional, uma gerente geral nossa, que falou sobre a mulher na tecnologia. Então, ela traz na história e dentro da Petrobras. E a gente trouxe também uma homenagem pras docentes internas e externas e pras docentes aposentadas. Ah. Então, a gente fez um trabalho prévio, convidou. E elas são do Brasil todo também. E teve uma que veio da Bahia pra cá, pro Rio de Janeiro. Legal. Gente, eu gosto de promover o negócio de mais lágrimas, viu? Eu sou essa. Não, tô vendo assim, ó, pessoal. Quem quiser ideias de como sensibilizar logo no aculturamento, na ambientação, emocionar, deixar o pessoal chorando. Ai, meu Deus. Conversem com a Patrícia aqui, faz um bench. Então, aí, ela veio de fora daqui também e a gente preparou um mimo, né? Que a gente gosta de mimo também. Preparou um mimo simbólico. E elas subiram ao palco e a gente preparou todo o material de comunicação antes, pra elas de homenagem. E elas subiram ao palco, a gente entregou o mimo, bater palma. E essa, que era a docente mais, ela já é mais anciã, assim, e fez uma fala, gente, que ódio, todo mundo levantou pra bater palmas. Que legal. Ai, foi aquela choração. É, é. Então, isso foi, e foi bem bacana. E o outro foi, a gente encaixou na pegada do LGBTQIA+. Também. Esse foi bastante interessante. Aí, a gente deu um tchan de ousadia que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu passei? Despreocupada, né? Você passou do ponto, não? Fiquei. Por quê? O que que aconteceu? A gente fez sempre a mesma coisa, um letramento. Então, a gente trouxe pessoas de fora, um professor fantástico, gente. Fiz um letramento. De que é cada letrinha a outras questões, pra pessoa se aperceber, de situações, que você tá sendo uma coisa ou outra, dono do tema. Muito bem. Depois, a gente trouxe, fez uma mesa com empregados, cada um representando uma das letras. Então, a gente trouxe uma mulher trans, trouxe um homem gay, trouxe, né? Cada um ali. Cada um foi falando sua história dentro da companhia. Então, ele trouxe a sua dor, seu sofrimento, como ele tava antes e hoje, no ambiente que ele tá na companhia, ele conseguiu se colocar e trazer. Se sentir seguro, né? Seguro psicologicamente. Aí já sabe, né? Choradeira. Choradeira. Não tem como. Então, mas foi um momento, assim, que eu comecei a abrir o evento. A gente botou a bandeira LGBTQI na mesa e eu já comecei o evento assim. Que foi um evento que a gente ficou, porém, que parece que a gente ficou mais com temor que as coisas saíssem assim. Porque a gente não sabe, né? É crastória. A gente não sabe quem tá do outro lado. É, que nível, que... Pô, eu vou levantar, por que isso? Né? Qualquer coisa pode acontecer. Numa empresa de 70 anos, uma indústria normalmente masculina, num ambiente de esforço físico pesado, né? Então, tem várias coisas aí da história que você não pode ficar preso no passado. Você tem que mudar o futuro. Mas deve trazer esses questionamentos que vocês fazem. Tem essa carga. Então, eu já comecei dizendo, a gente tá aqui sobre isso e o que tá na mesa é o respeito. Sim, legal. Então, deu o tom do evento e não pra ninguém tentar. Isso foi uma questão. Fizemos a mesa, então foi uma mesa belíssima. Porque a gente falou na perspectiva do trabalho. Todas as perguntas foram voltadas pro trabalho, mas o que um ambiente pode trazer de sofrimento no impacto da produtividade. Entende? Então, a gente, a conversa é nesse nível, o diálogo é nesse nível. Sempre permeada por letramento, porque as pessoas podem não saber, a gente não sabe mesmo, tá todo mundo aprendendo. Mas, sim, a pergunta era assim, mas isso influenciou em que na produtividade? A sua infelicidade te trouxe o quê? Que impacto na sua produtividade? Entende? E aí eles iam se colocando. Depois, gente, a arte. Aquela que eu não abro mão. Então, a gente trouxe uma peça de uma atriz conhecida, global, que ela relata... Ela é uma mãe que ela relata o relato de várias mães pra aceitar um filho homossexual. Então, já é aquela coisa que as pessoas ficam ali em cima daquele... Todo aquele relato do próprio sofrimento dela e fazer essa virada de chave. Ah, e essa atriz, ela trouxe uma drag também, com sua própria drag e suas bailarinas. Então, mas foi assim... A gente terminou com aquela leveza do evento. Então, é isso, assim. Um evento que eu fiquei mais... Será-se, será-se. Mas eu acho que a gente conseguiu dar um... Muito bom, muito bom. Uma equilibrada. Deixa eu agora evoluir pro meu papel de... Ele tá botando um chapéu agora do CFO. Eu tinha que pegar um chapéu e botar CFO e botar... Vamos fazer um. Um bad CFO. É, bad cop. Bad cop. Patrícia, isso aqui é tudo lindo, maravilhoso. Eu acho muito bacana, mas... O que isso traz de resultado? Me convence. Se eu não fizer, o que vai acontecer? Pã. Aquela... Quem vai separe de peça? Eu gostei do corte rápido aqui. Corte tramantina, né? Tramantina rápido, porque... Ela falou, isso eu não fizer. Tá bom, então talvez não vou ser tão malvado assim. É, não, até porque tem questões, ela falou, técnicas legais. Se ela não fizer, a pessoa tá fora da... Tá bom, já não tô tão malvado. Não, mas essa foi... Acho que foi o mais rápido do CFO que eu já vi. Foi o próximo bloco. Não, mas continua o raciocínio. Gostei, já começou bem. Não é? Não é sobre isso? Sim. É verdade. É sobre isso. É muito além do... Se fosse somente acolher, acalmar, aculturar, que já é muita coisa pra um empregado que vai ficar 10, 20, 30 anos, 40 anos lá. Já é muita coisa. Então tá, então como que você olha e mede o sucesso? Como que você descobre se o pessoal tá gostando ou não? Ou quais os outros ganhos, talvez, que não sejam tão financeiros, que vocês normalmente monitoram, ou que vocês falam, ó, isso aqui tem um ganho nisso, tem um ganho nisso. O que vocês normalmente percebem, né, do programa? Certo. A gente tem os indicadores intrínsecos de T e D, de avaliação de reação. Perfeito. E eles são bem avaliados? São bem avaliados. A gente tá, assim, no top lá de avaliação, próximo da faixa máxima. Aí a gente vem acompanhando. Então a ambientação tem uma... Tanto o on-board também, que é super bem avaliado. Nós mudamos por demais esse formato ao longo do tempo, sabe, gente? Então isso tá tranquilo. A gente tem a avaliação. E uma coisa que aconteceu super interessante foi a prova social. A prova social, eu entendo que é um... Os relatos, né? Relato. Relato. Qualitativo, que é muito importante. Qualitativo. Até trouxe pra vocês, pra gente aqui compartilhar com a turma, que foram os relatos, nosso pessoal de comunicação, a gente fez uma reportagem, digamos assim, interna, sobre como é que o programa de formação, ele tá dando um resultado na companhia. E é que foi a área de refina, que recebeu vários técnicos e vários empregados fizeram os relatos sobre como é que passar por esse processo, como é que foi pra eles. Eu trouxe aqui pra compartilhar. Aqui, aí, uma empregada pôde perceber de forma real o cuidado com as pessoas durante o curso. Ela era de uma turma que tava no Rio Grande do Sul e todos foram retirados por conta das existentes. Vocês lembram disso, né? E por que isso? Por que que esse pessoal tava fazendo lá no Sul? O que que acontece? A gente, voltando lá no começo, o que que a gente precisa? A gente precisa formar técnicos. Os técnicos precisam ser formados com parceiros da gente. Nesse caso aqui, a gente forma com os SENAIs. Os SENAIs estão espalhados também pelo Brasil. E a gente seleciona esses SENAIs pelas competências técnicas. Então, eles têm que ficar alocados nos locais onde as competências técnicas estão. E o nosso povo tava lá. A gente passou por tudo isso. Legal. E, gente, foi uma mobilização também que foi, assim, incrível, tá? A Petrobras foi muito, muito, muito. Minha turma foi muito, muito, muito responsável sobre essa questão de mobilizar as pessoas, suas famílias, porque eles não tão lá sozinhos. Os pets, tá? Os pets. Onde bota cachorrinho, tira cachorrinho. Então, a coisa é bem complexa. Isso não aparece, não transparece. Mas eu acho que é importante a gente entender o contexto. Então, ela fala aqui, né? Essa empregada foi muito impactante. Tivemos colegas que ficaram ilhados, tiveram que ser resgatados de bote. Na realidade do Brasil, a gente viu. E a Petrobras realmente fez uma grande força-tarefa pra tirar operadores e suas famílias de situações de risco. Depois disso, confirmei que realmente priorizam cuidar dos funcionários. Fico até... É, fico arrepiado, né? Depois dessa aí... Mas muito, muito legal, assim, ver... Você vê a parte que você citou tanto, né? De sensibilização, do pessoal se emocionar. Você percebe pelo... Você começa a ver agora pelo relato, né? É. Então, todo esse pessoal que eu vou ler aqui, eles estavam sobre o cuidado do programa de formação de pessoas. Perfeito. Entende? Olha, o negócio da diferença. Segundo, outra pessoa aqui, a segunda recepção foi completamente diferente da primeira. Importante a gente reconhecer que a gente já não foi tão bom. O grande diferencial foi o curso de formação. Fomos recebidos no SEMPS, onde rolou lá a gamificação, algo que não vi quando entrei pela primeira vez. Isso é verdade. Por exemplo, eu não tive curso de formação quando entrei na Petrobras. Já fui direto pro campo. Se vira aí, maluca. Não existia, né? Não existia. Se vira aí, maluca. Desse modelo. Sofrimento. Hashtag sofri. E esse acolhimento é fundamental. Obviamente, eu já sabia, mas tive a confirmação do quão grande é e quanta força tem essa empresa. A firma, acrescentando, que a questão de admissão foi diferente. Atenção total às pessoas, a questão da diversidade, o respeito e a valorização de cada um são muito importantes para a empresa crescer. Legal. Uma outra aqui. Sentir que é uma mentalidade mais voltada à questão da igualdade. Não sentir distinção de tratamento entre homens e mulheres. Isso, por soja, é um avanço. Elogia. Para a técnica, as quatro semanas passadas no Rio de Janeiro mostraram a preocupação da companhia com o tema. Tivemos muitas palestras sobre diversidade e percebemos que a empresa está nessa crescente de dar mais visibilidade e oportunidades para as mulheres. Pretendo me esforçar ao máximo para crescer dentro da empresa. Bacana, né? Ver como que a pessoa se enxerga. É isso, cara. Patrícia, uma curiosidade. Eu acho que até pela nossa conversa de bastidores, você também tinha comentado que na agenda SG isso tem alguns ganhos aí também, né? Tem. Se eu puder contar para a pessoa... Isso é meta da empresa? É. Porque até o CFO agora falou de SG, né? Porque às vezes você não pega ele no financeiro, mas pega no SG, que é uma grande agenda que agora está como pauta de CFO também. Ainda mais empresas que são de capital aberto, estão na bolsa de valores, área de compliance, SG. Pega ele, está esperando ali. Perfeito. Muito bom. Como é que a gente está hoje na Petrobras? Todo esse arcabouço aqui, no concernente à SG, está embaixo da diretriz de recursos humanos, certamente. Interessante. E essa pauta dos PCDs, a gente tem que alcançar. Está tudo na agenda de SG, né? Está tudo na agenda de SG. A gente tem que alcançar 8% no espaço de tempo. Nos próximos anos, a gente tem também que ter 25% de pessoas negras na liderança em todos os níveis. Na liderança. Em todos os níveis de liderança. De liderança. Tem um percentual referente também a mulheres e mulheres negras. E hoje a gente tem várias outras iniciativas, para além do programa de formação, que dão conta disso. Metoria e tal. Só que se a gente não traz logo na entrada esse direcionamento que a companhia tem, as pessoas não se enxergam nem como que podem chegar lá. Como eu termino sendo essa bandeira ambulante, no final, muitas meninas, mulheres, que aí tem interseccionalidade, tem essa questão que a gente não pode deixar de parte. Então, às vezes, eu estou nesse meio de caminho aí. É nordestino, é mulher. Estava falando toda aquela história. Aí não chegou na minha história ainda, mas enfim. Está chegando lá. Vamos chegar. Então, mas assim, elas entendem que é possível chegar lá. Ou um homem que é técnico e me vê como gerente, ou então eu posso ser gerente, mesmo sendo técnico, sendo concursado técnico, claro que não tem outros requisitos de gestão e de formação acadêmica que é necessário. Mas a pessoa entende, eu posso ser. Perfeito. Me convenceu. Tá bom. Vou tirar o chapéu de Cefon, porque você me convenceu muito bem. Estou até mais acolhido aqui, mais calmo. Mais relaxado. Agora, deixa eu trazer a pergunta mais profunda para você. Pergunta que a gente sempre faz em todos os episódios. Esté gnido. O que, para você, significa a revolução da aprendizagem? Cara, a revolução da aprendizagem, para mim, significa a intencionalidade. Sabe como? Por quê? Para a gente, intencionalidade, para mobilizar para alguma coisa. Porque o aprendizado, a gente pode aplicar para qualquer coisa. Ou para mais diversas coisas. A gente teve aprendizado que criou bombas atômicas, por exemplo. Sim. Com as devidas consequências. Sim. Então, aí que podem, a qualquer momento, dar cabo no futuro. A gente tem a IA aí, cara. A inteligência artificial, de uma mesma forma. Aprendendo o que alguém quer que ela aprenda. Numa perspectiva que alguém está fazendo com que ela aprenda. Então, a revolução do aprendizado, para mim, é mobilizar para aquilo que vai ter um resultado do coletivo, do justo, do diverso, do humano. Porque se você, qualquer coisa que você vá mobilizar, que desumanize, que traga destruição, que não traga o progresso para o país, que não entregue aquilo que a empresa te contratou. Para o concurso que você fez, para a empresa que você montou, para o dinheiro que você quer ganhar honestamente. Sim. Então, isso, para mim, não serve revolucionar para porra nenhuma. Me desculpe a porra, mas é que realmente é o meu sentimento esse aí. Sim. Entende? Para mim, isso é revolucionar. Qualquer outra coisa é vil, é injusto, é não ético, é mal e, para mim, não presta. Muito legal você trazer todo esse contexto e trazer a palavra intencionalidade, não é? Em um contexto bem amplo da palavra e você ser esse protagonista para definir onde você quer chegar no mundo melhor. Não é só na sua carreira para ter a ganância para você crescer, mas isso tudo no contexto do mundo melhor. Gostei, profunda resposta também. Bem, bem... Dá para refletir bastante sobre ela. A gente está chegando aqui no fim, mas eu não queria deixar da gente falar um pouco sobre quem é a Patrícia. Já falamos um pouco, Baiana, que foi para o Sul. Traz um pouco essa sua história aí. Começaria justamente aí, né? Baiana, que foi para o Sul. Conte-me mais, né? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Como é esse choque? Rapaz, eu não posso falar isso se eu não falar do meu maridinho, porque eu fui... Acontece. Eu casei com meu maridinho, que estamos juntos até hoje, inclusive. E ele já era petroleiro, teve a sua oportunidade de mudar. E aí foi minha opção de vida. Então, assim, preciso mudar também. Estava querendo já mudar, o meu emprego já não me cabia. E vamos casar, e vamos mudar, e vamos morar no Sul. E aí ele foi morar, ele foi trabalhar na CICS. E apareceu o concurso lá depois, já estava lá dois anos e meio. E essa é a história. Aí eu fiz o concurso, nem ia fazer, tá? Eu não vou passar. Já tinha um tempo de atender. Eu sou técnica, tá? Sou técnica de manutenção. Entrei como técnica de manutenção. Então, foi assim. Aí eu fiz o concurso e, cara, olha a loucura. A loucura. Por isso que, assim, não dá para a gente desistir e não achar que cabe, não achar que pode. Porque tinha cinco vagas. Como é que acontece? Como era o concurso da minha época que eu fiz? Era local. Tinha uma unidade perto da outra. 150 quilômetros de uma da outra. A CICS, que tira óleo de pedra, que o povo não me ouça falar isso. É rochas piravetubinosas, mas realmente extrai óleo e gás. Não é leite de pedra, não. É óleo de pedra. Óleo e gás de pedra e vira óleo de xisto, gás de xisto, como se fosse de petróleo. E a 150 quilômetros está a Repar, que é a refinaria. Então, tinha cinco vagas. Os quatro primeiros colocados ficariam na Repar, que é o brilho dos olhos, a refinaria. A CICS era a menina ali, que era a quinta vaga. Beleza, né? Eu passei em sétimo lugar. Eu é, né? Que chato, né? É a minha vez ainda. Só que duas pessoas desistiram. Eu fui para o quinto lugar. O quinto lugar era onde? Na CICS, onde eu já morava. Eu morava ali em São Mateus do Sul, que é onde a CICS. Junto com o marido. Junto com o marido. Então, foi tudo aí que começou a história. Que legal, que legal. E a história é essa. A partir daí, eu fui ingressando muito mais para a área de gestão do que de técnica. Meu curso de formação foi na parada de manutenção. Trabalhando lá na ferramental e tudo. Fui realmente técnica. A partir daí, eu fui para a área de gestão e fui. Aí, enfim, fui fazendo minhas graduações. Acabou vindo para o Rio de Janeiro também. Menino, ainda voltei para Salvador? Ah, é? Fui para Salvador. Aí, fui para a Universidade de Petrobras. Fiz parte de um projeto lindíssimo de montagem na escola técnica dentro da Universidade de Petrobras, para a formação específica. Um programa de formação, a parte técnica, pós essa daqui que a gente comentou agora, de técnicos para a companhia. E fiquei um tempão em Salvador. Aí, há uns sete anos que eu vim para o Rio de Janeiro. Fui para outra área, para a área de submarina. Mais sete anos do Rio de Janeiro, já virou Carioca, então. Ah, já está. Você está bem, 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 bem. Mais ou menos essa história aí. Tinha esse desafio como gerente de desenvolvimento de competências da Universidade de Petrobras. Que bacana. O nome é até chique, né? O nome é imponente. Eu adoro esse nome. Eu também achei super chique. Ah, vale frisar que a gente é casada, eu tenho duas filhas maravilhosas. E o meu filhinho pet, que eu amo. Minhas meninas é a Vitória e a Paola. A idade delas? A hipoca, 23 e 14. Nossa, tem uma diferença. Meu marido é o Robson e meu... É. É. Exatamente, quase dez anos. Eu tenho uma de nove e cinco. E eu já acho uma diferençazinha, mas a sua é a diferença maior. Muita diferença. Nilson, você também tem. É, eu tenho dois meninos. Eu tenho um de treze e um de dois que vai fazer três agora. Dois e tantos, né? Então, você sabe sobre o que eu estou falando. É, a diferença de onze anos. É, a gente começa tudo de nove. Dois meninos, é. E é bem diferente, tá? É, bem diferente. Ninguém tem nada a ver com ninguém. Muito bacana. Patrícia, nossa, que aula foi essa? Eu acho que a gente... Acho que em vários momentos ela tentou fazer a gente chorar aqui. Não sei se você percebeu, né? Eu já fiquei arrepiado e emocionado várias vezes, mas aí eu tinha minha água aqui para me salvar. Então... E mais, Patrícia, assim, a gente sempre pergunta, né? Se o pessoal quiser te procurar, trocar a experiência com tudo que você contou aí, né? Quiser explorar, como é que o pessoal te acha? LinkedIn. 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 Patrícia Castro, de Santana Silva. Inclusive, está lá no meu nome agarrado. Gerente de desenvolvimento de competências. Está lá no LinkedIn, né? Na hora que eu botei no LinkedIn, ficou agarrado. Eu tenho que editar isso. Mas é porque... Sabe o que eu adoro? É. Quando eu vou fazer as ambientações, eu falo logo, eu sou essa e eu adoro falar isso, né? É chique, importante, eles acabam de dar risada. Podem me procurar, me chamem lá. Legal, está lá para a gente fazer contato, trocar. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Acho que qualquer pessoa aqui aprendeu o que é fazer um projeto desse tamanho e ainda mais todos os desafios que a gente comentou aqui. É. Com certeza. Obrigado, viu, Patrícia? Gente, eu agradeço enormemente. É a primeira vez e a gente não se esquece, né? Primeiro podcast? Que legal. Enormemente. Espero realmente que tenha sido... Está desenvolvendo uma nova competência. Que você tenha passado, assim, as coisas que a gente faz com verdade e que seja realmente útil. Sim, eu acho que foi bastante. Eu aprendi. É. Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado. Nilson, e aí? É. Eu comecei falando um pouco o tamanho do desafio que já era gigante. A gente foi descobrindo que ele era maior, maior, maior. É, depois entrou o desafio de PCD, os percentuais, a agenda SG. Falei, uau, então... Diversidade. É. E o que eu mais gostei é a quantidade de coisas diferentes no programa. Então, o programa de algumas semanas que tinha teatro, gamificação, peças, né? Arte. É, foi até uma coisa curiosa, porque a gente começou aqui o episódio, a discussão, muito como um programa de formação de nossos conversadores, ele estava até com uma perspectiva de que seria algo, as áreas falando, algo expositivo, aí de repente, né, fomos perguntar ali e apareceu um monte de coisa, uau, não é? É muito além do que só trazer conteúdo, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu achei legal, quando ela tocou na pauta do LGBTQI+, que ela falou da conversa que teve, uma conversa pautada em respeito e uma conversa voltada para o trabalho, né? Como que o preconceito impactou a produtividade? Em vez de você ficar somente olhando na pauta tradicional, conseguiu conectar isso com o trabalho. Então, eu achei isso, achei isso interessante. Ela até comentou justamente nesse ponto, né? Ela falou do sofrimento, o quanto esse sofrimento, a sua tristeza, né? Impactou na produtividade, né? Para exercer seu trabalho. Eu achei isso muito bacana e isso deu para pincelar em vários momentos como que isso era importante. Sim. A diversidade é um ponto importante, até porque quando a gente fala que você está recebendo tantas pessoas de tanto lugar, o volume tão grande, de fato são 950 pessoas, todas diferentes. Então, você mostrar que isso é uma pauta importante para a organização e no mundo de hoje, porque o mundo do passado é uma empresa, não estamos falando de uma startup do Vale do Silício, onde isso já é normal, não. Estamos falando de uma empresa de petróleo, uma empresa tradicional, uma indústria pesada, né? Então, eu achei bacana isso. É, o que eu peguei aqui, Richard, assim, o que eu achei bem interessante é a preocupação em, num programa de formação, você trazer, ela trouxe os âmbitos que ele engloba, né? Obviamente, tem a parte técnica, tem uma parte que é o aculturamento, tem uma parte que é para a parte, é legal, né? Entrar em questões de regulamentação. E ela usou a palavra perenidade, né? Então, olha que legal como é que o programa, ele é muito mais amplo do que só preparar a pessoa sobre que áreas ela, que áreas a empresa tem, né? Ele olha para 30, 40, 50 anos, né? Aí você já trouxe também, ter usado gamificação, as questões que usou com arte, né? Letramento em equidade racial, aquele musical no fechamento, né? E o que eu notei aqui também, eu gostei, a perspectiva que ela deu sobre os indicadores, né? Mas tinha um indicador muito forte aqui, que é o qualitativo. Às vezes a gente fica tão apegado em trazer números, né? Quantitativos, mas o quali tem sua relevância, né? Os relatos. Eu acho que os relatos aqui, a gente ficou até em silêncio ouvindo, né? Enquanto cada relato aparecia. Então, às vezes a gente fica, eu acho que é só para dar uma perspectiva diferente para você que está ouvindo, porque vários episódios a gente fala, olha para esse número, olha para esse indicador, monitora esse que tem a sua relevância. Mas olha que legal, talvez foi um episódio aqui que a gente ficou muito no quali, né? Acho que a gente explorou muito o poder também de indicadores qualitativos, que é a prova social, né? A própria Patrícia usou esse nome. E vê como que você está transformando vidas, né? A gente fala, 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 mas assim, o quantitativo às vezes não capta essa história. É, agora para mim, assim, o destaque foi a frase, quando você virou CFO, ela falou, tá bom, então se eu não fizer isso, como é que fica? Corte rápido. Achei que foi rápido isso. Fazer o editor lá, botar o corte da trama. É, esse foi bom, esse foi bom. Agora para mim o resumo de tudo que foi um programa de conteúdo mais importante, conexão. Conexão. É, conexão entre as pessoas. Muitos momentos de sensibilização, né? E Nilson, falando em conexão, se as pessoas quiserem fazer conexão com você. Legal, legal. Eu estou, bom, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com arroba Nil, underline Figueiredo. E também, por favor, faça conexão com a Revo, arroba Somos Revo, nas redes sociais. E também, no meu caso, você pode me achar como arroba Richard Uchoa e aí também em todas as redes sociais. Legal, e a gente sempre fala, né pessoal, agregou para você de alguma forma, conseguiu um insight aí que se você aplicar já vai dar alguma vantagem, algo positivo aí para você. Se sim, compartilha esse conteúdo com alguém, porque se está ajudando você, certamente pode ajudar outra pessoa também. E traz esse insight aqui nos comentários, porque a gente adora ler a todos os episódios. Isso aí. E Richard, o que veremos aí no próximo episódio? E no próximo episódio, vamos para uma marca queridinha com os brasileiros e as brasileiras. Estaremos com Adnan Jabor, que é a coordenadora de comunicação interna e especialista em educação corporativa do grupo Inodê. E vamos falar de um grande desafio. O que traz esse insight é que a gente tem 45 dias para implantar uma universidade corporativa. Desde mapeamento dos desafios das áreas, mapeamento de conteúdo, implantação de ferramenta, de plataforma, toda a estratégia até a execução, 45 dias para ficar pronto. E eu escutei 600 episódios. E no próximo episódio, tem muita cultura de aprendizagem para fora, para as consultoras. Agora o desafio era fazer isso para dentro. Esse é o nosso próximo episódio. Com certeza você vai aprender.